Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso blog. Hoje eu estou aqui para mostrar as capas de silicone para o Xbox R60, para os controles. Nós temos aqui a capa preta, que na verdade é quase um cinza, translúcido, depois que ela fica instalada no controle. Nós temos a capa branca, que é do material translúcido, do meio leitoso. Fica realmente muito bonita no controle, quase perceptível. E as capas, elas dão uma pegada que facilita a mão no escorregar no controle. E também evita o controle de escorregar e sujar. Nós temos aqui a capa verde, estada no controle. Ok? E temos a capa azul. Fica bem legal também no controle. Então é isso. Os produtos estão anunciados no Mercado Livre. E quem precisar de mais alguma coisa, procure o usuário Gaios Baltar e visite o nosso blog. Ok? Obrigado e até a próxima.